98,2% dos territórios quilombolas do Brasil estão ameaçados, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Socioambiental e Coordenação Nacional de Esticulação dos Quilômetros. A Chapada Diamantina é também um reflexo desses conflitos. Investigamos os impactos da construção da barragem Baraúna-Svazante, que gerou deslocamento de toda uma comunidade em prol de avanço do projeto de infraestrutura do governo do estado da Bahia. Localizado na cidade de Seabra, na região mais afastada do centro, na comunidade da Vazante, o projeto da barragem chegou antes mesmo de políticas públicas garantidas em energia e distribuição de água potável para os moradores. Aqui na Vazante o pessoal morava do outro lado do rio, não é aqui onde hoje a gente faz esses movimentos, essas festas e essas missas, era do outro lado por questões de segurança do quilombo. A partir do momento que os primeiros moradores, os filhos dos primeiros moradores, foram se casando, eles vieram construindo suas casas para o lado de cá. A gente criou muitas memórias aqui com os mais velhos, com quem já morreu, com quem nasceu e a gente viu nascer e a gente trouxe para cá e começou a dar os primeiros passos aqui. Então a gente tem esse desafio de estar criando memórias lá e não esquecendo as daqui. O Capão da Vazante é um espaço destinado para a realocação dos comunitários. O território conta com casas, a Igreja de São José, quadra e também um espaço multicultura. A evacuação gradativa ocasionou a desestabilização das culturas agrícolas da comunidade, anteriormente realizadas às margens do rio. Essa situação é responsável por incidir negativamente na economia de subexistência dos vazantenses. As obras da barragem se iniciaram concretamente em 2017. Entretanto, segundo o relato dos moradores, a ameaça decorre de no mínimo três décadas. E a gente faz a leitura hoje que é o seguinte, como o governo há mais de 30 anos já tem interesse de construir a barragem lá, então não tinha por que o governo atender a gente com políticas públicas necessárias. Por que ela teria energia se a ideia era fazer uma barragem lá e inundar tudo? A gente entendeu que a gente não tinha condição de vencer a batalha, no sentido de dizer não faça barragem. Que ao invés de não fazer barragem, vocês querem fazer barragem, mas que vocês garantem o direito das pessoas. Entramos em contato com a Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia, a SERB, a fim de entender os procedimentos que levaram à escolha do território para a construção da barragem Baraunas Vazante. E se estão sendo desenvolvidas ações de apoio para a comunidade, com ênfase na mitigação dos impactos da construção. Esse estudo, que seria a melhor alternativa para o abastecimento de água da cidade de Serabra até o ano de 2035. Melhor alternativa também para o abastecimento da cidade de Boninal. Durante dez anos, a comunidade será acompanhada. A relocação, ela traz alguns danos que precisam ser reparados. Legenda Adriana Zanotto